Fala galera! Tudo bem com vocês pessoal? Gente, começando hoje mais um receita com Daniel Gomes e eu vou falar uma coisa pra vocês. O friozinho que tá fazendo, eu acho que nada melhor que nesse frio pessoal, um belo chocolate quente, aquele chocolate quente grossinho, saboroso, delicioso, hein? O que vocês acham gente? E é isso mesmo, a pedido da minha amiga Vânia, eu vou trazer a minha receita de um chocolate que é uma maravilha pessoal, é uma delícia. Você vai ficar agarradinho com seu namorado no sofá, a sua esposa debaixo daquela coberta tomando esse chocolatinho quente, que maravilha hein pessoal? Então já se inscreve aqui no nosso canal, aciona o sininho e bora para a receita pessoal! Então pra gente fazer o nosso chocolate quente, a gente vai utilizar esses ingredientes ó. Eu tenho 600ml de leite integral, uma caixinha de creme de leite, aqui eu tenho 3 colheres de chocolate 50% pessoal, mas se você não tiver na sua casa, você pode mudar para uma xícara de nescau, toddy ou chocolate, nada do que você tiver na sua casa, mas esse daqui é 50% chocolate, ok? Eu tenho uma colher de amido de milho, uma pitada de canela, que é para dar aquele tchan no nosso chocolate e aqui eu tenho meia caixa de leite condensado pessoal. Se você não tiver o leite condensado, você pode substituir pelo açúcar, tá? Mas se você for utilizar o chocolatado, toma cuidado na hora do açúcar para não ficar muito doce o nosso chocolate, ok? Então pessoal, como eu gosto de usar muito o meu liquidificador, é exatamente o que eu vou fazer, ó. Meu liquidificador, deixa eu pôr aqui, ó. Vamos colocar o leite, a gente vai colocar todos os ingredientes e dar uma leve batida. O creme de leite aqui, ó. É isso aí. E os meninos estão brincando na sala, estão ouvindo o barulho, amor. Aham. Pelo menos estão quietos. É, daqui a pouco eles vêm comer. Olha aí, pessoal. O achocolatado, o chocolate é esse, na verdade. É isso aí. E eu vou bater rapidinho aqui, pessoal. Ó. Olha aí, vocês viram? Foi rapidinho. Ó, bati, deixa eu pôr aqui. Olha só, agora é só você pegar uma leiteira, pessoal, e ó, vamos ferver. Vou ligar o fogo aqui. Aí, olha aí, pessoal, agora é só colocar no fogo baixo e deixar ferver, que ele vai dar aquela engrossada. E aí é só correr pro abraço. Eu vou mexendo ele aqui, pessoal, é assim que ele engrossar, eu já trago o resultado pra vocês, ok? Olha aí, pessoal, esse é o ponto do nosso chocolate quente, ó. Vocês estão conseguindo ver aí? Ó, grossinho. Olha só, gente, o cheiro tá uma delícia, a canela dá uma diferenciada, pessoal. Ó, hum, que delícia. Eu vou colocar na minha xícara agora e eu vou trazer o resultado final pra vocês, ok? Pessoal, olha que maravilha, gente. Acabei de colocar o chocolate na xícara, né? Olha só, dá uma focadinha aqui, amor. Olha, pessoal, quentinho, cremoso. Vocês estão percebendo aí? Vocês me dêem licença, pessoal, vou ter que tomar. E aí, tá bom? Nossa, delicioso. Uma maravilha, pessoal. Nesse friozinho, nessa chuvinha, nada melhor que um chocolate bem quente com o amor da sua vida, ou não é, amor? É verdade. Gente, vocês perceberam que na hora que eu tava fazendo a nossa receitinha, o meu forno tava ligado? Eu fiz aqui, lógico, pra acompanhar, né, pessoal, um pão caseiro. Olha que maravilha. Se você quiser aprender esse pão caseiro, pessoal, eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo também. Aí vocês correm lá e ó, delícia. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Se você gostou, deixa aquele seu joinha, comenta e eu vou ficar aqui com o meu chocolate e o meu pãozinho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Ô, maravilha! Hum!